Geleia, o Muka me falou que tu matou o dragão sem a gente, é verdade? É verdade, hein, é verdade. Ah, véi, então, mano, eu acabei fazendo, mas é porque eu queria muito fazer o altar ali. Eu falei pra vocês que... Tá muito bonista, Geleia. A gente queria matar o dragão todos juntos. Pensa nos seus amigos, caras. Mano, mas eu sei que o combinado era esse, mas me desculpa, mano, me desculpa, eu tô pedindo perdão, véi. Não, ô, Geleia, taca todos os teus itens fora aí, taca todos os teus itens fora e vem com a gente aqui que a gente vai te botar de castigo. E aí, eu tô aqui com a batipada e não tenho medo de te usar, não, hein. Inclusive os livros, véi, não vai esquecer. Vem todo mundo aqui comigo, pode vir. Não, eu sei querer fugir. Ai, velho. Sobe lá, Geleia, anda, anda. Calma, tô... Calma, você quer que eu suba ou quer que eu jogue as coisas fora, Muka? Os dois. Então tá. Vem, 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 vem. Vem atrás de mim, vem. Então tá, então tá, vou jogar tudo aqui, mano. Vou jogar tudo aqui. Jogar tudo, ó, mano, não vou deixar nada, véi. Ó, Geleia, a gente vai te levar aqui até o céu. Qual é a camada aqui? 256, eu acho. 256 é a máxima? Tá, então pode vir. Nossa, você não vai escapar dessa vez, viu? Ah, mano, ô, sério, eu cansei, velho. Não é a primeira vez que o Geleia ia fazer alguma coisa sem avisar pra gente, sabe? Vocês estão vigiando ele aí pra ele não escapar? Sim, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu vou escapar. Que que eu pule daqui, Tony Gon? Acho bom, hein. Ele não tá com um balde pra fazer MLG, tá? Cuidado que o arco de baixo pra cima sobe no andame tranquilo, hein. Joguei tudo fora, véi. Tudo mesmo? Tudo, tudo? Tudo, tudo. Tá, a gente tá chegando aqui na camada máxima. Nossa, a gente tá muito alto, velho. Meu Deus, véi, eu tenho medo de altura. Ai, que arrepio, ai, que arrepio. Tá muito alto, tá muito alto. Gente, o que vocês vão fazer comigo, mano? Vão me jogar aqui em cima? Não, não, a gente não é hardcore, Jelena. Pode esquecer disso também, né? É, véi. Aqui, ó. Você vai ficar aqui, você vai ter uma ótima visão pra dar uma refletida nas tuas ações aí. Não, calma aí. Ô, Geleia, eu peguei todos os seus itens, mas tá faltando o mais importante, que é o motivo disso tudo. Não, não tá faltando nada, mano. Cadê o ovo do dragão? Ele não droppou? Não. Eu dropei, eu dropei tudo, mano. Eu juro. Ai, é melhor você ir dessa ponta aí, porque senão, já ele é... O quê? Ele jogou lá embaixo. É só vocês pegarem, é só vocês pegarem, ele não quebra. Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar. Tá, mas eu vou ficar sem nada, porque eu só tenho uma flecha agora no inventário que sobrou, mano. Ah, toma aqui, ó. Tem um tronco pra tu deitar em cima aí, uma cama bem dura. É o The Hobby. Dropa mais alguma coisa aí, ó. Uma as tábuas. Toma aí, ó. Mais um de madeirinha. Ah, véi, que isso, mano. Pera, deitar? Vocês querem que eu fique... Uma flor aí, ó. Toma uma flor aí, ó. Vocês querem que eu fique quanto tempo aqui, cara? Ah, o suficiente. Eu espero que o resto da sua vida. Não. Vem, gente. Geleia, você tem alguma comida aí, Geleia? Tenho mais duas cenouras, véi. Então, boa sorte. O que você queria? Vem, Cadu, vem, Cadu, que eu vou tirar. Tira o molde do Cadu, tira o molde do Cadu. Eu vou tirar outra aqui, beleza? Ah, véi, tá. Então, o que a gente vai fazer enquanto o Geleia fica lá de castigo? Vamos, mano. Eu tava pensando, já que o Geleia já pegou o ovo, assim, a gente queria fazer, né? Mas, ó, eu tenho dois planos. Ou a gente faz o altar mesmo, mas de outro lugar, né? Porque eu não quero o mesmo lugar que o Geleia ia fazer. Ou a gente tenta fazer outros ovos, mano. Eu vi que agora tem um novo jeito aí também. O que eu posso fazer aqui, mano? Não, eu acho que não podia colocar aqui, não. Já que o Geleia queria aqui, a gente coloca em outro lugar diferente. Eu acho que tem um lugar bonito pra lá, assim, ó. Eu tinha olhado umas montanhas, não sei. Ô, Noob, você que tava procurando um lugar pra gente fazer uma plantação grande aí? Cara, eu acho que eu tinha uma ideia, véi. Eu fui por aqui, ó, deixa eu te mostrar o lugar. Eu vou esperar eles saírem daqui. Era, então, era do lado daquele lugar que você tinha me mostrado. Era por aqui mesmo. Tá, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. É, pode ser nessas montanhas aqui. Aí, ô, Geleia, tá gostando aí? Tá legal aí em cima? Tá frio. Tá frio, mano. Tá muito frio, véi. Tá mais frio lá do que aqui, né? Eu tô congelando. Deve estar, nossa, se nessa montanha tá congelando, imagina lá em cima. É, ó, a vaquinha afundada aqui na neve, ó. E imagina só quando cair neve, véi. Geleia tá ferrado. Como assim cair neve, mano? Tá marcando previsão de neve só daqui 20 dias. Vocês querem que eu fique quanto tempo aqui, cara? Qual é o programa? Qual é o programa da previsão do tempo do Minecraft? Não sei. Climacraft? Climacraft? Ó, essa caverna aqui tá legal. Não, mas vai ficar muito escondido. Não sei, não. Tive uma ideia. Tá, então a gente tem que... Que ideia? Uma ideia? Pra quê, Geleia? Não, 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 não. Ô, Geleia, o altar é a gente que tá fazendo, tá? É, véi, mas... Ah, mano, eu tô tentando enxergar daqui de cima, mas a minha visão é muito ruim, véi. Vocês levaram até minha luneta, mano. Ai, acho que agora é a hora, mano. A hora do que, hein, Geleia? Não, é que eu tô tentando fazer uma pintura com corante amarelo aqui que você me deu da flor, mano. Mano, ai... Não tá dando, véi. Eu não consigo tirar a tinta. Que viagem, ó. Tinta, pintar. Vai fazer um banner aí. Ah, véi, para de rir, mano. Fui, mano. Fui. Ai, meu Deus. Foi o quê? Nada, 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 mano. Não foi nada, véi. Ai, gente, tá boa essa pirâmide aí? Ah, é pirâmide? Vocês estão fazendo alguma coisa aí embaixo, véi? A gente tá? Não dá pra ver aí de cima, não, Geleia? Não dá, mano. Ô, Tônico, olha aqui, olha aqui. A gente tá fazendo altar povo de dragão, mas dá uma olhadinha naquela caverna daqui, ó. Vê se não parece. Parece. Não, mas então, era ali que eu queria fazer, né? Ah, mas ali fica muito escondido. Mas pior que bem parecidinho, bonitinho. É, é verdade. O que vocês acham? Robin? Caraca, agora eu tô entendendo, eu tô entendendo. Eu achei legal também. É uma boa ideia. É? Ah, então a gente tem que iluminar ali e fazer uma decoraçãozinha, sei lá, parecendo uma mina ou algo do tipo. Eu não sei se esse lugar é bom. Tem uma ponte que a gente construiu pro lado de lá, talvez a gente possa fazer naquela outra montanha ali, ó. É verdade. É verdade. Pior que é bom mesmo. Boa, Tônico. Deixa eu ver. Pera, ô, tem uns blocos aqui embaixo. Geleia, você quebrou tua plataforma, hein? Véi, eu tentei quebrar pra brincar com os blocos, mano. Calma aí, gente, vocês que tem luneta, olhem pra cima aí, dá uma conferida. Tô conseguindo ver só alguns blocos, mas não dá pra ver direito porque o sol tá na cara, olha lá. É, eu não consigo enxergar também. Pô, tá aparecendo só uns três bloquinhos, não vai escorregar aí de cima não, hein, Geleia? Ah, velho, tá difícil, mano. Era pra cá a ponte? É do lado da tua casa, Cadu. É, é pra cá, então, ó. Minha casa é essa daqui bonitinha, ó. Bonitinha, bonitinha, ó. Arrumada, arrumada. Ah, para, gente, ela é linda, mano. Nossa, a gente vai ter que caminhar aqui no telhado do Cadu. Nossa, eu tropecei, quase caí aqui de cima, gente. Meu Deus. Calma, ô, não vai encurtar aí o castigo, tá? O Geleia tá fazendo um bloco lá em cima, galera, então? Ele tá, ele tá. Pô, mas é bonito aqui pro lado de cá, tem uma prainha, boa visão, né? Ah, velho. Pô, peraí, alguém tem uma picareta pra me emprestar? Eu tenho, eu tenho. Aqui, ó, toma a minha, toma a minha. Ah, valeu, 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 tá? Tá bem, tá aqui, ó. Tem duas aqui, então tá suave. Show, tá. Então, vamos quebrar um pouquinho aqui. Eu acho que bem pouquinho a gente consegue fazer. Ah, agora acabou a minha. Só tem mais uma. Eu também tenho uma só aqui, mano. Toma aqui, Noob, eu vou lá buscar outra. Beleza. Será que a gente faz uma pirâmide mesmo? Hum, cara, eu tava pensando em fazer alguma mais bonitinha. Eu acho pirâmide meio, sei lá, meio troll. Meio troll, meio troll. É, uma pirâmide que acho que não vai ficar legal, hein. Geleia, o que você acha aí? Eu não acho nada, velho. Você consegue ver de cima aí? Eu não acho nada, velho. Eu não acho nada, velho. Satélite. Ô, Tonico, sabe o que eu tô pensando? Eu tenho uns blocos de ouro lá em casa, mano. Acho que seria legal usar bloco de ouro pra fazer o altar do ouro. Bloco de ouro? Tá, pode ser, ué. Vai ficar minhas tentação, hein. Você que é rico, né? Você quer, tipo, vender os teus ouro? Não, vender não, né? Prestar pra comunidade aqui. Não, não, não. É pra um bem maior que o... E eu acho que a gente podia ter dado no computador pro Geleia pra ele fazer live, porque a gente conseguia ver a nossa construção de cima daí, né? É, é. Ô, Geleia, começa a gravar aí. É, transmite pra gente. Para de me zoar, para de me zoar. Transmite a tela aí. Vamos lançar o Geleia, né? Essa aí foi boa. Ai, ai. Deixa eu ver, tá ficando legal aqui. Ih, esqueci de alguma coisa, mano. Esqueci? Não, não. Tá esquecendo de botar tinta aí, né? É, velho. Esqueci dessa tinta. Aqui, ô, Tônico, ô, Tônico. O que que tá fazer assim, ó? O totem do ovo, ó. Deixa eu ver. Assim, assim e assim. Botou ovo aqui em cima. Caramba, igual o totem do Herobrine. É, tá aparecendo, né? Vai colocar fogo aí em cima? É, eu boto... Não, só botou ovo. Só botou fogo, não. Ó, enquanto vocês fazem aí, eu vou começar a fazer um... Vou tentar colocar um pouquinho de terra aqui pra gente ir fazendo um jardim, talvez. Acho que bonitinho eu forçar um pouco a barra, né, Tônico? É, é forçar, é forçar. Tá maluco, velho. Tá, tem um pouco mais de pedregulho. Tem um sino. Será que a gente bota um sino pra apitar, pra... Imagina, um alarme pro Geleia não roubar de novo ovo. Pode ser? Mano, eu vou botar um pouquinho também. Ô, Tônico, vai ficar legal, mano. Pô, tá ficando legal isso daqui, hein, Muco? Eu vou colocar uma Obstitian Chlorana na pontinha. Caraca, o queijo, né? Vai combinar com o ovo de dragão. Nossa, mano, a pintura aqui tá ficando muito linda, velho. Caraca, a gente só vai pintar hoje. Ele vai se pular, né? É um corante. Tá acabando, velho. Ô, barulho, Jazz. Achei. É, vai... Daqui a pouco eu convido vocês pra me ver aqui a pintura, mano. Daqui a pouco vocês vêm aqui. Aqui em cima. Academia de Belas Artes. Aqui no topo, mano. Daí, eu acho que eu vou ser médico. Ah, eu quero ser youtuber de Minecraft. Youtuber de Minecraft? Ah, pode ser também, né? Eu da pessoa começar meus vídeos e só, ó. Uau, galerinha. Não, não, eu acho que você tem que começar assim, ó. Galera, seguinte, gente. Ah, foda. Ai, gente, gostei. Achei legal isso aí, achei legal. Gostei, gostei. É bem original. Nada engraçado, nada. Não, ô, noob, a mais legal é a tua, que é. E aí, seus doidinhos? E aí, seus doidinhos? Muito boa, muito boa, muito boa. Aí, ó, vai pra lá, ó. Vai, vai, mestre. Vai, sai, tá? Eu vou te botar lá junto com o Gelé aí, maluco. Vai, não, não. Eu te ajudo, eu te ajudo, Toninho. Eu é que vou te botar lá. Vamos subir lá, vamos. Ô, Geléia, você quer que a gente vá aí, te dá mais uma comidinha? Aí, eu vou morrer, tá no Articordão, cuidado. Não, não, não. Não, a gente aproveita e deixa o Cadu pra te fazer companhia aí. Não, não. Nunca, eu prefiro morrer aqui do que ter o Cadu aqui, mano. Ô, calma aí, alguém tem balde? Eu tenho, mas eu não vou dar o Cadu aqui, não, tá ligado? Eu tenho dois. Nossa, eu vim aqui... Não tem problema o Cadu, eu tenho também. Eu vim até a vila aqui. Calma, tem duas escadas aqui, tá? Eu vim até a vila aqui buscar uns baldezinhos. Não dá pra fazer balde com ouro, né? Não sei, tem. Você vai quebrar rápido, né? Ah, valeu, valeu. Beleza. Era do Geleia. Era do Geleia. Aí, ó, Geleia, você não consegue mais fazer MLG, porque eu tô com teus baldes aqui, ó. Ai, eu não consigo, mano. Eu não consigo fazer MLG, velho. Deixa eu colocar, ó. Eu vou colocar uma aguinha aqui, ó, pra ti. Se eu conseguisse, eu não tava... Não, 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 não. Vai que ele sai. É? Não, ele não pulou, ele não pulou. Tá de boa, tá de boa. Com quem que tá o ovo? É verdade, não tá comigo, não. É comigo. É comigo, ó. Ué. Calma. Ele trompou, né? A gente esqueceu de pegar. Caraca! A gente perdeu... A gente perdeu o ovo? Eu não acredito. Ó. Ó, isso daqui é um obsidian choronão, Robin. O ovo é diferente, tá? Tá bom, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó, gente. Eu sempre sou meu hobby de pulpa. Desculpa, hein, desculpa. Eu não tinha visto. Eu tinha visto uma obsidian, velho. Que susto, hein? Ô, Tônigon, já vamos colocar lá o ovo no altar, então, mano? É, pra não perder, né, de novo, porque... Né, Robin? Eu não, Tônigon, sai dessa. Segura sem mão de alface aí, ó. Não vai deixar escapar isso daí, hein? Ó, agora só falta duas coisinhas pro altar ficar pronto, hein? Aqui no meio? Falta o ovo de dragão e falta botar fogo de cima. Sai daí, Cadu. Caraca, velho. Ó, olha só. Aí, nobizinho, você que tá com o esquerdo aí, vem botar fogo aqui em cima, ó. Ô, vamos esperar o Robin subir aqui e vamos buscar o Geleia lá pra ele ver aqui o altar que a gente fez. Pra ele ver o que ele achou. Aham, aham. Não, não precisa vir, não precisa vir. Não precisa? Não, não, tô me divertindo, tô me divertindo. Por quê? Por que que não precisa? Tá divertido aqui, tá divertido, tá divertido. Ah, então você prefere ficar sozinho, é isso? Eu vou lá com ele, gente. Eu gosto de jogar survival sozinho. Tá, então vai colocando aí, vamos ver. Eu quero ver esses banners aí que o Geleia fez, não é possível? Pode ir subindo que eu vou colocando. Não é possível. O que que é isso? O que que é essa pintura aí? Não, mas tá se divertindo tanto, deve ser maravilhoso, engraçado. Ô, Cadu, cê tá olhando pra mim aqui, esses olhos aí, profundos. Eu tô, eu tô, mano. Que se teu bigode combina tanto com seus olhos. A tatuquinha tá suja aí, Cadu, tá com uma mancha ali, ó. Verdade, né? O Geleia ficou muito quieto nesse tempo todo. É claro, eu também não fui. Eu tô sozinho, né, mano? Aí, pronto, bateu ele me. Ele tinha uma flor em madeira, o que que ele ia fazer? Nada. Aí, na moral, vamos pegar a Geleia. E eu tô nem como um tá caindo lá de cima. É uma porra, hein? Cadê o Geleia? O que? Ele não tá aí? Não. Não tá. Cadê? Pra onde é que foi o Geleia? Ué, eu tô aqui, mano. Mano, eu como assim, cara? Pela pergunta. Ô, o Sani, dá pra pular naquela plantação lá, velho? Como assim, tá aqui? Não, não, a gente veio te ver aqui em cima e você não tá aqui, Geleia. Onde é que você foi? Tô aqui, aqui, eu tô... Tô aqui em cima, mano. Tá no Minecraft. Ai, gente, no Minecraft. Eu vou descer antes que ele quebre o zandame. Vai que ele tá lá embaixo. Relaxa, eu tenho um bode de água aqui, ó. Galera, galera. Você tem, você tem? Galera, foca como que ele saiu, mano. Não desce, eu tô aqui. Procura eu aqui em cima, eu tô aqui em cima. Não tá. Mas a gente tá aqui em cima. Não tenta enganar a gente. Tá, vocês viram ele na vila? Eu não vejo na vila. Eu fiz uma ponte, lembra que eu tava brigando Skyblock? Eu fiz um gerador de eficiência, de bloco. Fez, fez, sim, fez, sim. Geleia, pra mim, tá mentindo. Isso é mentira. Não, mas é sério. Onde é que ele tá, gente? Tipo, na vila, eu não tô vendo ele. Eu também não. Desce lá, Cadu, desce lá. O cara me tapeou aqui, velho. Vocês cheiraram água lá de cima? Mano, eu não tô na vila. Vocês podem vir na vila, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mano. Eu não tô, velho. A gente tem que procurar ele, gente. É, vamos procurar ele. Calma, deixa eu ver o cedeiro aqui. Ele não tá no meio das ovelhas aqui, não. Vocês vão querer se dividir, gente? Será que ele fez alguma coisa com a mula HD? Ah, não, não. Cadê o ovo? Não, se ele fez alguma... O ovo? Vai até o ovo, vai até o ovo. O ovo tá na alterna, não tá não? O ovo tá aqui, o ovo tá aqui. Ufa. Agora eu vou procurar ele aqui com a mula, bora. Uhul, vamos de essa. Cada um vai olhar na sua casa aqui. A Nado e o Cadu não tá. Aí Cadu relaxa. O Gontônico, o Gontônico, vem aqui. Eu acho que ele tá na casa banida. Casa banida? Você já é? Eu não tô, cara. Eu não gosto dessas coisas malucas, confusas, banidas, velho. Ô, Gelé, você tá invisível? Óbvio que não. Como que eu... Eu tava no evoide, eu tô no céu, mano. Ai, que céu. A gente foi lá e não te achou? Mas sei lá, deve estar bugado então o jogo. Eu não tô aparecendo pra vocês. Não sei, mano. O Gelé não tá aí. Onde é que ele tá? A gente tem que procurar ele, velho. Onde é que o Gelé morava? Ele morava na sede, né? Embaixo da ponte. Pera aí. Embaixo da ponte. Eu fui aqui na mina. Na mina ele não tá. Tá. É, então eu não sei. Vem, o Gelé sumiu, velho. Que isso? Eu tenho que ter uma base de... Quer dizer, gente, por que vocês mais tentam subir de novo, mano? Sobe lá. É, sobe aqui em cima, por favor. Sobe lá? Você tava aqui embaixo da ponte não, hein? Só se você tivesse invisível. Incossível. Eu tô aqui em cima, mano. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá, não tá. Gente, será que ele... Ô, beleza. Ele não tá em cima. Será que ele tá embaixo? Será que ele tem um túnel subterrâneo? Eu tô aqui embaixo. Mas o que a gente cavou até agora pra ter alguma coisa subterrânea? Eu acho que nada. É o único lugar que a gente não viu, velho. Não, eu olhei. Eu olhei aqui e aqui. Só que aqui tá meio sem saída. A gente não continuou cavando. A gente só fez de decoração. Pera, o que tem pra cá? Como é que esse lugar existe? Eu nunca vi aqui não, rapaziada. Por que você minera, Muka? Eu minero lá do outro lado. Minera lá? Não. Então mostra a tua mina. Pode ser pra lá que ele tá. Será? Ah, mas... Será que eu já lembro? Não, vem pra cá. Devolve meu burro com o Robin. Não, agora é meu. Pera, isso tá suspeito, hein? Ô, Muka, é sério. Onde é que a mina é? É por aqui, ó. Não vem pra cá. Não vem pra lá. Não vai pra lá. Não vai pra lá. Pra lá. Eita, ó, um piglin ali, ó. Eu achei que fosse chileia de longe já. Nossa. Nossa, eu sou tão feio assim. É, então. Ah, que isso. Cadê? Eu tô andando aqui. Você que guia, Muka? Me segue, me segue, me segue. Ó, na verdade, a minha mina tem várias entradas, porque eu nunca achei a original, mas eu sempre acho a mesma caverna quando eu cavo pra baixo. Tá. Ela fica um pouco depois dessa montanha aqui, ó. Ó, por aqui, tem a aguinha aqui, ó. Vou... Uhul! Pulei. Cuidado aí, Robin. Vai matar o cavalo. Não fiz a minha origem de cavalo. Essa é nova pra mim. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos cavar aqui. Acho que a caverna também pega aqui. É, aqui. Tá, dá uma olhada por aí. Eu vou dar uma olhada. Tipo, tem ali nas montanhas bugadas, tem uma coisa ali. Pera aí. É o meu monitor que tá sujo ou tem um nome ali? Acho que tá sujo mesmo. É monitor, monitor, monitor. É monitor. É monitor que tá sujo, Tony. Eu vou ter que buscar um pano. Pera aí. Ah, não, não, não. Calma aí. Tá inteira, mano. Ô, gente. Depois a gente vai ter que construir alguma coisa nessas montanhas bugadas aqui, porque tá... É muito da hora esse bug maluco do Mine aqui. Tá, tá. Mas foca... A foca essa geleia, gente. Ele literalmente roubou... Ah! Eu acho que ele não tá na minha mineração não, Tony. Eu acho que a geleia tá longe. Você não encontrou aí? Não. Tá, então... Onde é que a gente pode procurar mais? Eu não sei. Não sei, cara. Nossa, tá muito escuro aqui. Eu não consigo enxergar nada. Será que tem que cruz com os cavalos? Cadê? Alô, 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 alô. Já... Não, tá não. Onde você tá? Eu tô em algum lugar que vocês nunca vão saber. Ué, mas você não tava lá em cima? Então, né? E agora? A gente conversou? Como que eu tô lá em cima se vocês não me viram? Vocês são bestas? Não, você disse que tinha bugado e a culpa era nossa, que não tava te vendo. Ih! É bug, é bug. É. Agora é bug. Tá bom, então. Eu tô preso na minha mineração. Eu não vou entrar na vila agora. Eu tô... Tô vendo se tem... Se tem nenhum nick aqui. Fica esperto aí. Vai que tem uma armadilha. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Aí, ó. Vem pra cá. Beleza, beleza. Valeu. Nossa, você tá muito longe. É, então. Mas é que a gente não sabe quanto tempo que ele demorou, né? Quanto tempo que ele tava fora lá de cima. Pelo menos eu fiz uma... Como é que é? Tipo assim, porque é isso preto aqui e não encontrei nada. Eita, eu achei um altar diferente aqui. Geleal. Oi, oi, oi. Geleal. Eu tô... Tá onde, hein? Vocês vão se arrepender. Quê? Arrependendo do quê? Como assim? Se arrepender. Do quê? Você que fez coisa errada. É. E vocês que vão se arrepender. Arrependendo do quê? Eu acho que não, hein. Eu acho que não. Ah, ele vai pegar a gente, então. Não, hoje, Leia, você nem cumpriu o castigo. Aí, ó, se a gente te encontrar, você já sabe, né? Aí o castigo vai ser pior. Agora não tem segunda chance. Olha que lugar bem. Esquece que a gente tá no hardcore. Então, não esquece que a gente tá no hardcore. Eita. Ah, obrigado, Geleal. Qual é? Qual é? Medo de Leia? Zero. É, Leia, a gente deixou ele sem item. Não tem problema, não. É verdade. Tá todo mundo pro Netherite. Tá tranquilo. Ele tá todo bobão aí. Acho que a gente vai matar ele. Aí tá, todo mundo reunido. Beleza. Eu e o Muka, a gente olhou pra lá e não tinha nada. Eu até tampei as cavernas aqui, porque vai que ele tenta sair da caverna e eu retampei. Ô, Muka, me ensina a fazer essa manobra. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. Tô aqui com o cavalinho. Eu vou pegar emprestado o Marco Túlio aqui, tá, Muka? Que na verdade era pra eu montar nele. Mas, pera, eu acho que eu laguei aqui. Você lagou? Oi? Eu acho que eu voltei? Não sei. Eu tô mugado. Pra mim você tá parado infinitamente. É, você parou, hein? É, sério? Ah, não. Caiu minha internet. Aí, voltou. Aí, voltou. Voltei, voltei, Marco Túlio. Aí, pronto. Aqui, ó, Tony. Você tem que pular aqui e depois pular aqui em cima, subir lá no telhado, pular e girar. Tá, 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 tá. Calma. Aí, ó, gente, fiquem vigiando aí, que eu vou vigiar daqui de cima. Ô, galera, galera, galera. Sabe o que eu tô pensando, mano? O que eu tô jogando aí é, na verdade, tipo assim, ele não tá em nenhuma caverna, não tá lá em cima mesmo, tá em nenhum outro lugar. E sim, ele foi pra outra dimensão. O Nedra, o Dende. O único portal que a gente fez é aquele ali, né? Vamos... Pera, vem aqui todo mundo. Calma. Gente. O quê? Tem nada aqui, não. Tem alguém andando invisível aqui. Onde? Cadê? 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 Eu vi uma picareta aqui. Eu vi uma picareta, entra no portal. No portal? Entra no portal, entra. Eu vi, eu vi. Calma, 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 calma. Ó, eu tava pensando, mano, e tipo assim, eu acho melhor ir só dois, sabe? Porque se for acontecer alguma coisa lá dentro, nem todo mundo pode, porque ele falou que a gente vai, vai, sei lá, mano, se arrepender. Caso ele voltar pelo Nether. Vambora então, vambora. Vambora. Mais valentes? Tá, 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 tá. Pode ser. Então você quer ir, Tony? Oxi. Não quer, não, não, não. É, viu? Vamos limpar aí na frente, vai. Mook e Robin não dá pra ir. Mook e Robin, pelo amor de Deus. Vai lá. Vamos ficar aqui esperando. Que se ele fugir do portal, a gente mata. A gente chega em aqui. E meu Deus, o ovo tá aqui. O ovo tá ali. O quê? Ai, meu Deus. O que é isso? Não, trepe. O ovo tá aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no altar. Não tá no altar? Calma. Deixa eu ver. Não tá aqui no altar, Mook. Não, não deixa eu morrer. O quê? Ah, velho. Gente, vocês precisam ir aqui. Olha, olha, olha. A gente tá aqui, mano. Ajuda a gente. Entra no Nether, entra no Nether. Induto o Nether. O quê? Vem, Mook, vem, Mook. Entra, 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 entra. Fui. Cadu, eu tô com culpa viva, Cadu. Ai, mano, foge. Ai, que é isso? Ai, foge, foge. Toma. Quebra o bloco. Não. Entra no Nether, entra no Nether. Nossa, calma. Eu falei que era melhor. Ai, eu caí do outro lado. Entra, 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 entra. Cadê? Eu tô meio lagado. Cadê? Tem um negócio aqui. Vocês entraram no Nether, Robin? Entra. Eu caí do outro lado do portal. Do outro lado? Por que tem um monte de coisa maluca aqui? Meu Deus do céu. O que é isso? Ah, sai o Nether. Não. Aqui tem ele. Aqui tem ele, Tônico. Vem aqui atrás. Vem aqui atrás. Onde que eu tava? Tá aqui ele. Ele sumiu. O que eu vi? Ele dropou muito item. Tem um sistema de redstone gigante aqui, velho. No Nether. Que isso? Cadê ele? Geleia. É sério. Cadê você? Ô, Geleia. Que estranho. Eu vi ele. É tu que vai te arrepender agora. Você acabou de tirar o noobzinho e o cadu do mapa. Você vai ver, Geleia. Próximo vez. Olha lá, ele lá embaixo. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Calma aí. Vou fazer o Nether. Ele tem muita coisa, gente. Eu não mando o Nether. Errei. Errei a flecha. Errei a flecha. Sai, Geleia. Eu saí, Geleia. Aceitei. Aceitei uma flechada nele. Calma, calma. Robin, cuidado pra não acertar o Muca. Pera aí. O que a gente pode fazer? Não. Eu falei. Eu falei. Que vocês iam se arrepender. Não. Vamos. Vai nele. Vai nele, Tonio. Vai nele, Tonio. Boa, boa. Você defendeu bom. Vai, 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 vai. Tira a flecha nele. Não tem mais nada. Como é que ele conseguiu massa dourada? Nem eu tenho massa dourada. É, nem eu. Calma. Recupera a vida. Eu falei que era o fim de vocês. Eu falei. Vocês são fracos. Não vai ser. Vocês são fracos. Sai, geléia. Sai. Robin. Robin. Você tá bem. É o seu fim, Robin. Aceita. Você vai me obedecer ou você vai ser finalizado. Robin, coloca o capacete. Coloca o capacete. Ah, pera aí. Ai, eu não tinha visto. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Aparece do outro lado. Ele colocou o capacete de netherite. Eu tô enredando todas as flechas. Robin. Robin. Eu vou te matar, geléia. Eu vou te matar. Me escudou bem na hora. Não, não, não. Se esconde, se esconde. Agora, agora. Eu vou tentar segurar. Ai, pai. Donou. Ai, ai. Uh. Sai. Robin, vem, Robin. Sai. Vai. Sai, geléia. Você tá com o machado? Não vai me matar. Não vai me matar. Nunca. Eu não vou deixar. Não, 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 não. Sobe, 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 sobe. Robin, tá tudo bem? Tá, tá. Tá. Vamos, Tonygon. Pra cima, pra cima. Acertei, acertei flecha. Acertei flecha. Robin, eu falei que era o seu fim, Robin. Eu falei que era o seu fim, mano. Não vai ser. Vai ser o teu fim. Não vai ser. Vai ser o teu fim. Tonygon. Vai pagar por tudo que tu fez. Acabou minhas flechas, Tonygon. Calma. Ele usa enderpearl. Ele tá com pouca vida. Tá com pouca vida aí, geléia? Não tô. Tô, não tô. Cê tá. Eu sei que cê tá. Bora, Tonygon. Vem, 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 vem. Ah, desculpa, Robin. Você tem quantos flechas, Tonygon? Eu tô sem. Eu tenho 45. Deixa eu droper metade. Muito obrigado. Pera, ele passou nos itens ali do noobzinho, velho. A taxa dele dá muito dano, Tonygon. Nossa, ele... Por que que ele não toma dano? Ela pergunta. Por que que eu... Mano, calma, 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 calma. Então cuidado, Tonygon. Não morre. Eu confio. Boa, 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 boa. Tem muito dano. Não tem muita. Eu fiquei com meio de vida. Ai, aqui vai ser complicado, Tonygon. Aqui vai ser complicado, Tonygon. Eu acertei. Aqui vai ser complicado, Tonygon. Cuidado, cuidado, porque não dá pra sair. E ele tem enderpearl. Vem. Eu tô com pouca vida, é? Não tô. Muito pouca vida. Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô, 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 tô. Tome cuidado, Tonygon. Não morre. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Robin, defende, 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 defende. Peraí, peraí. Isso é um problema. Vai, Robin, 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 Robin. Vinga todo mundo, Robin. Vinga todo mundo. Eu vou vingar. Robin, vinga. Não, não tô, Tonygon. Robin, somos só eu e você. Eu vou vingar. Eu vou vingar todos aqueles. Sai daí de cima, vem. Tem medo? Medo? Eu acabei de derrotar quatro de vocês. Você acha que eu tenho medo? Tem medo, tu tem medo. Aí, ó. Toma. Além de estragar tudo, matou meus amigos. Não. Não, não. Eu falei. Eu falei. Vocês são fracos. 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 Obrigado.